No amor de Deus Ó, então vamos botar a música na conversa Ó, eu vou falar uma coisa Música boa hein Fumacinha Música boa mesmo, vem pra cá Civaldo Ribeiro É um sucesso no Brasil É um sucesso no Brasil Quando me chamam de brega Falo o que quiser falar Sou brega mas tô por cima Não venha me criticar De que vale ser grafino Tá nadando em dinheiro Fica preso no modismo Só mora no estrangeiro O brega é quem domina Tem alguns que tiram farro Faço show trem bem com som No porta-malar do carro O brega é quem domina Tem alguns que tiram farro Faço show trem bem com som No porta-malar do carro É um sucesso no Brasil É um sucesso no Brasil É um sucesso no Brasil Quando me chamam de brega Falo o que quiser falar Sou brega mas tô por cima Não venha me criticar De que vale ser grafino Tá nadando em dinheiro Fica preso no modismo Só mora no estrangeiro Só mora no estrangeiro O brega é quem domina Tem alguns que tiram farro Faço show trem bem com som No porta-malar do carro Faço show trem bem com som No porta-malar do carro Apresentação É Civaldo Seja bem-vindo Obrigado É um prazer ver o mundo Estar aqui no programa do Jacaré Não é a primeira vez que eu faço Mas já fiz algumas vezes Muito bem E como é que você tá se sentindo De volta nessa casa? Rapaz Essa casa praticamente Já é minha casa Eu conheço É isso mesmo Aqui é a casa É a casa de todos os nossos irmãos Os nossos amigos artistas Que querem se apresentar No nosso programa Nós abrimos as portas Com muito carinho Pra você e pra toda essa turma Do Brasil inteiro Viu Civaldo? Obrigado pela presença Viu? Valeu Prazer foi meu Entendeu? E quero deixar o telefone Pra contar Muito bem Ô Civaldo Deixa eu só perguntar Quantas músicas você tem Nesse seu trabalho agora? A música Aí é uma das músicas Que eu tô divulgando No Brasil inteiro Certo Um mega batidão E é um CD com 16 músicas Tá sendo bem Mas tem muitas composições suas Ou a maioria São composições compradas Ou parcerias? São regravações E tem músicas Da minha composição mesmo Muito bem Rapaz E qual que é esse volume? Qual que é o volume? Esse é o volume 2 Volume 2 Volume 2 Muito bem Beleu Civaldo Então pode passar o seu número Pro Brasil Fica à vontade Telefone pra cantar Tu viu Gimenez É o 011-6056-6683 Ou 011-6926-7195 Leva o Civaldo Ribeiro A qualquer lugar do Brasil Esse é o Civaldo Ribeiro Obrigado Sucesso Viu Civaldo Vai com Deus Obrigado Obrigado pelo carinho Esse é o programa do Jacaré Sucesso em todo o Brasil E o Civaldo Ribeiro E o Civaldo Ribeiro E o Civaldo Ribeiro Eu sei Eu sei